Fala, futuros servidores do INSS sem enrolação! Galera, olha só, temos aqui um cronograma de estudos para o concurso do INSS, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e vai embora você se ficar aqui nesse vídeo, você vai ter acesso aqui a esse material, a gente vai construir esse material aqui, eu vou entregar aqui pra você, porque o que mais eu quero é ver você aprovado nesse concurso público do INSS, até porque, temos aqui a grande notícia, a notícia aqui, concurso INSS, concurseiros devem iniciar a preparação agora, o INSS articula com o governo a autorização do maior concurso público da sua história, previsão de mais de 9 mil convocações para esse próximo concurso, acontece que o governo realmente vai zerar essa fila que tem lá no INSS e isso só vai acontecer se tiver servidor, então é por isso que está vindo aí o maior concurso da história do INSS. INSS, Pabllo, por onde que eu começo, o que que eu faço? Vamos lá, já vou te dizer por onde que você vai começar, primeira coisa, se inscreve aqui no nosso canal, tá, tem um botão ali, inscreva-se, toca lá, tem um sininho ali que você pode ativar as notificações também, tá, e aí, vamos aqui para o que? Que é o que vai ter aqui nessa aula aqui de hoje, vamos, vocês topam comigo montar um cronograma de estudos para você sair do zero, já iniciar ali a tua preparação, vamos montar esse cronograma de estudos, vamos lá? Então presta bem atenção aqui o que que a gente tem, tá, eu vou trazer aqui para vocês as informações aqui de um arquivo, tá, um arquivo que eu tenho aqui e você vai ter acesso a esse arquivo, mas vamos ler aqui a parte, a parte inicial aqui desse, desse, desse material aqui que você vai ter acesso, então vamos lá. Nós vamos liberar aqui para você, vou liberar esse material, mas fica aqui comigo para você, é, a gente ter aqui uma, umas orientações, tá, nós temos aqui no nosso guia, tá, tem aqui o nosso sumário, tá, e aí, vamos aqui pelo começo, né, primeiro, já como eu disse aqui para vocês, temos aqui a proposta de 9.229 vagas, pessoas que vão ser convocadas para o próximo concurso, tá, esse cargo, que é o cargo que vamos ter vagas, é o cargo de técnico do seguro social, o cargo de nível médio, tá, então a necessidade aqui é gigantesca para esse cargo de técnico do seguro social, tá, e aí o que o governo quer mesmo, como acabei de falar para vocês, é zerar a fila de espera do INSS, isso até 2026, então o concurso vai sair 2025, até aí 2026 já está todo mundo trabalhando lá, né. Esse cargo que eu estou falando aqui para vocês, de técnico, tá, do seguro social, deixa eu pegar aqui a canetinha, não sei por que eu não estou com a caneta, né, esse cargo aqui de técnico do seguro social, ele é um cargo aqui, que temos vagos lá no INSS, 20.320 cargos vagos, então mesmo que chame toda essa galera desse concurso de 2025, vocês vão ver que, né, não lota tudo, né, então assim, é incrível a quantidade de cargos vagos que tem lá no INSS, né, esse cargo de técnico do seguro social, né, eu já trago aqui no nosso material os requisitos, né, então temos aqui, você tem que passar no concurso, nacionalidade brasileira ou portuguesa, tem que estar em gozo dos direitos políticos, obrigações militares para os homens, possui os requisitos exigidos para o cargo, que aqui, minha gente, é nível médio, tá, então o cargo aqui de técnico do seguro social é nível médio, pode tomar posse quem tem pelo menos 18 anos e está de máxima, a idade máxima é até 75 anos, então assim, na idade não interessa você ter mais de 30, 40, 50, não interessa, não interessa, né, a idade máxima é 75 anos, tá, e aí temos aqui o salário inicial hoje, desse cargo de nível médio, é 6.938 reais, tá, podendo chegar na progressão de carreira, progressão que você vai ter dentro do INSS até 10.576 reais, né, sem falar outros bônus, outros benefícios adicionais que você vai ter, né, se você tiver filho, auxílio creche, transporte para algumas localidades, então tem alguns outros benefícios que você vai receber, eu acho que bem, bem legal, né, o cargo nível médio aqui já pagando inicial quase 7 mil reais, ô, hein, dificilmente alguém com ensino médio tem um salário desse iniciativa privada, né, a jornada de trabalho no INSS, ela é 6 horas diárias, ou você trabalha de manhã, tá, ou você trabalha à tarde, então você que escolhe ali e tal, se você vai trabalhar de manhã ou à tarde, mas existe a possibilidade também de você trabalhar na tua casa, existe o chamado teletrabalho, tá, hoje atualmente 50% dos servidores do INSS INSS estão no teletrabalho. E aí vamos para o que interessa, né, eu já preparei aqui para vocês, tá, um cronograma de estudos, já com base no último edital, última prova do INSS que tivemos em 2022, certo? E aí nós temos, para você ter ideia, nesse cronograma a gente tem que ser, assim, inteligente, a gente, as disciplinas que têm uma maior quantidade de questões, no cronograma a gente tem que estudar mais vezes, as disciplinas que têm menos questões, no cronograma de estudos a gente tem que estudar menos vezes, ela tem que aparecer menos vezes. Então, por exemplo, as disciplinas que têm maior número de questões são, tá, o direito à seguridade social, tá, seguridade social, o português e o direito constitucional. Então, podemos dizer que essas três disciplinas, tá, elas são, assim, as mais importantes. Lógico, a número um, a mais importante de todas, disparada, é a disciplina que é a seguridade social, tá. Essa disciplina aqui, seguridade social, trazendo aqui para vocês, se você for bem nela, você já está dentro do INSS, praticamente, tá. Se você for bem nessa disciplina, a seguridade social. E as outras ali, você for ali, né, até pegando uma média, né, de 50% de acerto em cada uma dessas outras disciplinas, você está dentro do INSS, você está dentro do INSS. Então, é um concurso fácil, é um concurso, assim, dos mais fáceis, não tem nem redação, né, gente. Não tem nem redação. Então, aqui, qual a minha tática aqui para vocês, né, a minha estratégia aqui para entregar para vocês, né. Seguridade social, você tem que estudar todos os dias, todos os dias. Então, assim, os meus alunos que estudam comigo na minha mentoria para o INSS, eu tenho lá o professor Biazotto, né, que é um dos melhores professores de Seguridade Social do Brasil. Cara, é todo dia, todo dia, tá. E as outras, Fábio? As outras, elas vão aparecendo no cronograma de estudos de acordo com a quantidade ali de questões, a quantidade de importância. Então, percebam, por exemplo, português, né, aparece no nosso cronograma aqui, ela aparece nove dias. Então, nesses 30 dias, você vai estudar português nove dias. Direito constitucional já aparece quatro, raciocínio quatro, ética quatro, regime jurídico três, direito administrativo três e informática três. Então, aqui, você tem a certeza que nesses 30 dias aqui, você vai estar estudando a disciplina mais importante, disparada, né, todos os dias e as demais você vai estar rotacionando os conteúdos, tá. No nosso material aqui, tá, eu coloquei aqui pra você estudar duas horas por dia. Fábio, eu vou estudar duas horas todo dia. Vou chegar do trabalho, vou tomar um banho, vou jantar, eu vou estudar duas horinhas. Beleza. Estuda uma hora aqui Seguridade Social, por exemplo, e uma hora aqui de português. Pronto, tranquilo. Fábio, todo dia eu vou estudar três horas. Maravilha, maravilha. Estuda uma hora e meia aqui e uma hora e meia aqui. Fábio, eu vou estudar quatro horas, que já é o máximo, tá, gente? Não vai querer estudar cinco horas, ainda não temos edital, vai na manha. Eu acredito que duas, três horas já é o suficiente por dia, tá. Duas, três horas já é o suficiente. Não, Fábio, eu consigo quatro. Beleza, tá. Eu já não acho o ideal. Mas, e aí você vai estudar todo dia, então, duas horas. Duas horas de Seguridade Social, duas horas de Português, tá. Deu pra entender? Então, sempre a quantidade de horas que você vai estudar, divide por dois e coloca pra cada uma das disciplinas. Eu queria, eu queria que você conseguisse pelo menos uma hora aqui e uma hora aqui por dia. Pronto, já tá de bom tamanho. Não temos edital, isso aqui já é o suficiente, né? E aí segue aqui, ó. Primeiro dia, ó. Percebam que Seguridade Social, ó. Temos aqui Seguridade Português, Seguridade Constitucional, Seguridade Raciência, Seguridade Português. Então, percebam que a Seguridade aparece todo dia e ela rotaciona, ela roda a Seguridade Social com as demais disciplinas, tá. Gente, esse material aqui tá um dos materiais mais incríveis que eu já fiz na minha vida aqui pra ajudar pessoas que vão começar do zero, pessoas iniciantes para esse concurso público do INSS, tá. Eu vou dar esse material aqui pra você. Vou dar, 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 gratuito. Então, você vai aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, eu também lá no primeiro comentário, já tem um linkzinho lá pra você se cadastrar e poder baixar aqui esse material, tá bom? Então, já usa esse material aqui pra você ter um norte ali de preparação, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar muito se você conseguir seguir esses 30 dias, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais, tá bom? Meu, muito obrigado, espero que esse material aqui te ajude e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Quase me engasgo aqui. Tchau! Tchau!